Demonstra claramente o interesse internacional das eleições do Brasil, né? E no Brasil, né? Leonardo DiCaprio já esteve aqui, não sei quantas vezes, na Amazônia. Acho que esse Mark Rufalo também. A Anitta esteve lá conversando com o Leonardo DiCaprio. Agora me diz, que raios tem a ver Leonardo DiCaprio, Mark Rufalo, com a eleição do Brasil? Essa é a pergunta que eu faço. Pois é, a Anitta até tem a ver. Ela é brasileira, ok ela falar das eleições. Agora, eles... Tem uma coisa que eu estava pensando quando eu vi isso. Olha só, esse pessoal artista, eles são financiados por alguém. Esse alguém geralmente não só financia artista, tem vários negócios e tem interesses. Interesses ideológicos, interesses comerciais. Eu não sei se vocês se lembram, provavelmente se lembram, mas quantas vezes já se falou na internacionalização da Amazônia? Principalmente pelo pessoal ali da França, até os Estados Unidos mesmo já falaram sobre isso. Debate americano, o Biden falou sobre a Amazônia brasileira. Então o Brasil está na boca desse pessoal. É uma coisa que a gente tem que atentar, né? O ministro Ricardo Salles, quando foi ministro do Meio Ambiente, esse pessoal estava no pé dele o tempo todo. A pergunta é por quê? Simplesmente porque a Amazônia tem uma riqueza absurda e essa galera, desde 1500, está de olho na nossa riqueza. Na riqueza que tem ali na Amazônia, na riqueza do Brasil, enfim. A França, por exemplo, nunca aceitou perder lá o seu pedacinho do Brasil, né? Tentou trocentas vezes e tenta até hoje, falando de tempos em tempos, dessa história de internacionalização da Amazônia. Para mim é isso. E aí como você tem ali o cara que fez o Hulk, você tem o Leonardo DiCaprio, pessoas que influenciam os jovens, eles tentam... Pela cultura, pelo cinema... Exatamente, através da cultura e do cinema, influenciar jovens que sejam cabeça oca, né? Porque o jovem que estuda, tem alguma coisa na cabeça, que é politizado, que veste verde e amarelo e vai para a manifestação, está nem aí para esses caras. Mas o carinha que é alienado, que fica lá no raio do TikTok o dia inteiro, aí ferrou, ele vai olhar esses dizeres desses dois aí e vai que nem um gado atrás do que eles estão dizendo, né? Essa que é a questão, eles estão querendo surrupiar ali a mente dos nossos jovens. Estão de olho, se não me engano, são 29 milhões de eleitores, é a parcela que a gente tem ali de jovens, se não me engano, é isso.